A Polícia Militar de Goiás intensifica o combate ao tráfico de drogas. Confira agora no PM Notícias. Ações da Polícia Militar em todo o Estado resultam na apreensão de mais de 3 mil quilos de drogas. O empenho e dedicação dos policiais militares goianos atuantes nas operações organizadas de forma estratégica por meio de ações planejadas para a região metropolitana, zonas rurais, rodovias e divisas do Estado vem quebrando a cadeia do crime, tirando criminosos de circulação, fechando laboratórios de produção de entorpecentes e reduzindo o tráfico de drogas. Só de entorpecentes para consumo foi registrada através dessas operações a apreensão de mais de 3 mil quilos em todo o Estado. É a Polícia Militar de Goiás garantindo a segurança pública do nosso Estado. Essas e outras informações acessem nosso site e redes sociais. Uma boa quarta-feira a todos!